O presidente Michel Temer disse na noite deste domingo que conversou com Jair Bolsonaro e que pôde ver o quanto entusiasmado o candidato do PSL estava após a vitória sobre o petista Fernando Haddad. Temer elogiou as declarações do militar reformado sobre a pacificação do Brasil e garantiu que a transição do poder já começa nesta segunda-feira. A transição já está praticamente formatada, organizada. Disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito. Especialmente no plano econômico é preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos, que todos fizeram, a política econômica que prevaleceu no país, além de outras políticas de natureza ambiental, educacional, na saúde. Bolsonaro também foi parabenizado por vários presidentes da América Latina no Twitter. O argentino Maurício Macri expressou o desejo de trabalhar junto com o brasileiro pelo bem-estar tanto no Brasil quanto da Argentina. Já o presidente chileno, Sebastián Pinheira, felicitou o Brasil pela eleição limpa e democrática. Ele também convidou Bolsonaro a visitar o Chile. O mexicano Henrique Peña Nieto aproveitou o Twitter para exaltar o domingo exemplar que refletia a força da democracia no Brasil. Outro que ligou para Bolsonaro foi o presidente americano, Donald Trump. Ele desejou sorte ao brasileiro e expressou o compromisso de trabalhar junto com Bolsonaro para melhorar a vida das pessoas nos dois países.